E aí galera, beleza? Seguinte, vou fazer um vídeo hoje muito legal para a gente melhorar o pagode de viola, beleza? Vai ser bem detalhado, vai ter a imagem aqui, o ritmo e o recortado do pagode, beleza? Bora para o vídeo! Beleza, galera? Então primeiro, vamos dar uma olhada no desenho do ritmo do pagode que vai aparecer na imagem agora. Agora é o seguinte, vamos fazer o primeiro movimento, vamos deixar a mão aberta para a gente treinar ela bem devagar. Então o primeiro movimento é uma descida de um polegar. Essa descida é uma descida mais longa. Um. Aí com o indicador nós vamos subir e rasquear, já seguido. Então vai ficar um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Essa já é metade do pagode feito, então vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora o movimento quatro. Ele é subindo com o indicador e também longo, praticamente igual ao movimento um. Então, um, dois, três, quatro. Terminou o movimento quatro, vai ter o cinco e o seis, que também é um rasqueado e uma subida. Termina então com a subida do indicador. Então vai ficar um, dois, três, quatro, cinco e seis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Treinem contando, contem em voz alta Porque daí você vai conseguir verificar se você está com sincronismo entre o movimento e o que você está dizendo Lembrando que você tem que fazer, a sua mão tem que fazer o que a sua boca está dizendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 E não você acompanhar os movimentos da mão contando de forma errada Tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Isso é errado 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aí a gente vai pegar o ritmo de forma cíclica 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aí beleza Aprendemos o ritmo Contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quando você já estiver fazendo de forma natural sem precisar contar Nós vamos mudar a contagem A contagem vai ficar no polegar e no indicador que sobe Então vai ficar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Para fazer essa contagem serão dois compassos de pagode 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Beleza Agora vamos lá para a mão esquerda Para ver o que acontece com essa contagem de 1, 2, 3 e 4 Beleza galera Então Mão direita dominada Ritmo aplicado corretamente E fazendo a contagem 1, 2, 3, 4 Agora vamos então estudar o recortado Bom, para o recortado do pagode Nós vamos utilizar o dedo 1 No quarto par, casa 2 E vamos fazer um ligado dele com o dedo 3 na casa 4 A nota que perdura mais A nota que tem maior duração É essa aqui E não a final Um erro comum que eu vejo na galera É fazer isso aqui Não, é isso aqui Uma dica Enquanto você pressiona com o dedo 1 Você joga o dedo 3 para trás E vai dar o tempo certinho Então esse é o movimento 1 Subiu E rasqueou Eu subi Com o indicador e rasqueei Eu terminei esse movimento Eu já vou aqui Pro dedo 1 No terceiro par, casa 1 E dedo 2 Quarto par, casa 2 E vou subir com o indicador E faço um outro ligadinho E faço um outro ligadinho soltando a corda Então vai ficar Um Sem nada Sobe e rasqueia Então vai ficar Um Dois Três Quatro Rasqueia Cinco Seis Esse foi o primeiro compasso do pagode Porém o recortado Dois Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Uma dica bacana é que para cada movimento que você faz Você tem um intervalo de corda solta Fazendo uma subida e uma rasqueada Subiu de novo Rasqueia e sobe Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Bom pessoal O pagode não é bicho de sete cabeças As vezes o que atrapalha é ansiedade Tocar de pressa O treino tem que ser evolutivo Tem que treinar devagar E ter persistência Ele vai evoluindo aos poucos Eu sempre pergunto para os alunos Pode errar? Errar pode Você não pode errar sem saber onde está errando E isso acontece quando você está tocando rápido demais Tá? Então Vamos treinar bem lento E vai evoluindo aos poucos Aí você vai chegar no seu pagode Beleza? Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Legenda por Sônia Ruberti